E digo mais, digo mais, desculpe, mas o aparelho excretor não reproduz. Então, gente, vamos ter coragem, nós somos mauria, vamos enfrentar essa minoria. Mas bem longe da gente, bem longe mesmo, porque aqui não dá. Vocês aí ou aqui? Peraí, Levi, essa aí eu já ouvi. Essas ideias já foram leis uma vez. Na África do Sul racista, na Alemanha nazista, os alvos só não eram os gays. Já foram os negros, as mulheres, os judeus, sempre tem alguém pra ser menor perante a Deus. E sempre há um poder pra oprimir uma minoria. Mas peraí, Levi, vivemos numa democracia. E homossexualismo não é problema, nem tampouco pedofilia. Os gays não querem dominar o mundo e se transformar em maioria. Essa ideia é só uma farsa que estimula a homofobia. Os gays só querem ter o direito, o básico direito ao respeito. De viver sem sofrer preconceito. De serem aceitos pelo que são e ponto final. De serem julgados por seu caráter e não por sua opção sexual. Na moral, Levi, dessa vez se mandou mal. Afinal, quão obsoleta é a sua crença de que homossexualismo é uma doença. Doente pra mim é quem assim pensa. E que enxerga as diferenças com tamanha indiferença. Que comentário mais leviano, alá feliciano. Pois antes de ser gay, um ser humano é um ser humano. Pega leve, Levi, mais love, Levi, por favor. Cada um tem o seu jeito de dar e receber amor. E cada um faz o que quer com seu aparelho escretor.